Fala pessoal, no vídeo de hoje a gente vai fazer uma geral completa em um baixo Music Man réplica que tá ali na bancada já esperando a gente, beleza? Então, se você quer ver como é que vai ser feita essa geral completa, blindagem, elétrica e regulagem fique comigo nesse vídeo que vai ser. Então pessoal, esse é o baixo, tá? Ó, é um Music Man, é uma réplica de um Music Man, certo? No meu Instagram eu já fiz já um IGTV explicando como que você vai saber aí se é réplica, se é original algum indício aí que é padrão pra você descobrir isso, tá? Esse daqui é uma réplica e a gente vai tá fazendo aí uma geral completa a gente vai fazer elétrica, blindagem e regulagem nesse instrumento, vocês vão acompanhar, certo? Primeiro passo aqui, primeira etapa vai ser fazer o desmonte do instrumento então a gente vai desmontar todo o instrumento, retirar a parte elétrica, o circuito elétrico desmontar realmente todo aí, fazer o desmanche dele e aí vocês vão acompanhar isso agora e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto